A Receita apreendeu mais de um milhão de reais em mercadorias no fim de semana. Carol Bacelar está de volta e tem mais detalhes dessa apreensão pra gente, Carol? Exatamente, viu, Móbile? Essa apreensão que aconteceu nesse último final de semana apreendeu eletrônicos, bebidas, roupas, calçados, cosméticos e também produtos PETs avaliados aí no total de 200 mil e imposto estimado em 120 mil. A Receita Federal, durante essa apreensão, revelou um esquema de emissão de notas fiscais falsas envolvendo aí empresas fantasmas. Essa investigação vem sendo realizada ao longo do mês de dezembro e resultou aí na apreensão que ultrapassa o 1 milhão de reais. As ações tiveram como foco o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, que é o ICMS. Somadas aí às apreensões, na primeira semana de dezembro, totalizam aí 500 mil reais em crédito tributário. As investigações também, Móbile, revelaram atuações dessas empresas noteiras, empresas aí de fachada, pra estar aí fazendo essa emissão de nota fiscal de forma fraudulenta. De acordo com a coordenação de fiscalização tributária, apenas em novembro e dezembro, as operações contra essas empresas fantasma apontaram mais de 200 milhões em impostos sonegados. Eu volto com você, Móbile. Obrigado pelas informações, Carol Bacelar. Boa noite, bom trabalho pra você.